Yeah, DJ, Evo Mano, Evo, manda a barulha pra hell I did, we gave my catre, you know my shadow And no man like the man up on me be do lado Diddy be with my job, baby, baby, my shadow Then we can read it, it's over And I'm back to the devil, primeiro back Ela me mamou, segundo back Noi, nois, dois, transorro, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Ela me mamou, segundo back Noi, dois, transorro, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Ela me mamou, segundo back Ela me mamou, segundo back Ela me mamou, segundo back No primeiro back, já tava fluindo No segundo back, tava acontecendo Quando foi vindo, já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo, tava metendo Tava metendo, tava fudendo, tava metendo Tava fudendo, tava metendo Tava fudendo Quando o primeiro back, já tava fluindo No segundo back, tava contestando Quando foi vindo, já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos cara que é divertido Que faz maluquice, pela da risada Fuma rachis de pae, entra no clima Tava metendo, entra na brisa, fica pra corrada Aí do nada É na onda que ela senta na bola Tenta na onda, tenta na onda, tenta na onda Ai do nada É na onda que ela senta na bola Tenta na onda, tenta na onda Aí do nada É na onda que ela senta na onda Ela me mamou, segundo back Noi, dois, transorro, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Oh, 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 oh Ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela fazemos o zorro no cu do pé Oh, 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 oh Ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Desculpe, ela brinca porros, que puto tanque, nós dois transorros Tchau, tchau.